Seu promessor nos braços Aquele que nunca me queixou Nunca, nunca, nunca Seu amor perfeito sempre seri Rebouçado em mim E se eu passar pelo vale Acharei o conforto em teu valor Pois eu sei que és a fé que me guardará Me guardará Em teus braços é o meu descanso 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 Se eu passar pelo vale Acharei o conforto em teu amor Pois eu sei que és a fé que me guardará Em teus braços é o meu descanso 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 Vamos ao lugar da nossa atentação Aleluia você pode aplatar ao Senhor Glória a Deus 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 Glória a Deus